para a Copa do Mundo, o que nós vamos ter no Catar, o que o Catar está fazendo para receber o mundo inteiro, quais vão ser as leis do Catar. Então, o impacto, já existe um impacto positivo em relação ao Catar. Até para abrir fronteiras também, para esse país, Catar, que é maravilhoso, até no termo de curiosidade, de cultura, de legislação. Todo impacto de Copa do Mundo em qualquer país, isso é positivo, porque isso faz com que o país mundialmente seja muito mais visível ainda. Você acha que os países de lado vão querer também organizar a Copa do Mundo? Com certeza, depois do Catar, outros países também vão querer organizar a Copa do Mundo, o tamanho que é a visibilidade de uma Copa do Mundo, por exemplo. Há mais de oito anos, nós só falamos de Catar, 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 e isso faz com que o país cresça bastante. Há mais de 8 anos, a gente só fala sobre Catar, a gente só fala sobre Catar, então, o impacto é positivo, desde 8 anos, a gente está falando sobre Catar. A gente vai começar a saber, a gente vai começar a saber que o Catar é aberto para todas as nacionalidades, que é bom. Eu acho que depois do Catar World Cup, muitos outros países e outros países e outros outros países gostam de fazer a Copa do Mundo do Mundo do Mundo do Mundo do Mundo do Mundo do Mundo.